Hoje, domingo, dia 9 de junho, esse domingo é marcado por contrariedades, por tens que, sabe aquela coisa, tem que, tem o que, não quero, mas tem o que, pois é, é o dia de hoje. Saturno faz uma sombra sobre o brilho do sol, não é um dia para prazeres, curtição, rolés, para não fazer nada, para descansar, próprios do que seria um domingo. Sobre essa dupla, geralmente recaem sobre nós compromissos, responsabilidades, cargas, obrigações, das quais não podemos escapar. Ou temos um monte de tarefas acumuladas, coisas chatas, que simplesmente temos que executar. Ou ainda, talvez precisemos renunciar a algo que nos traria um enorme gosto, um enorme prazer, para cumprir um dever. Nesse domingo, estamos sendo testados no nosso modo adulto. Ok? Vamos lá. As crianças fazem o que querem, e criam uma obirra quando tem que fazer o que não querem. O adulto simplesmente levanta e faz o que tem que fazer, mesmo contrariado, mesmo sem querer. Faça um comentário aqui para mim, e me diga como você faz, quando você tem que fazer alguma coisa que você não quer fazer. Você faz ou deixa de lado? Conta aqui para mim. Conta aqui para mim. Conta aqui para mim.